São João 2019, aqui em Gertendo Lério. Realização Prefeitura Municipal, gestão do prefeito Renato Salles. E eu tô aqui com o jovem, qual o seu nome? Renato. Moralhore? Cid Cajá de França. E aí, tá gostando do São João nesta noite de sábado? Esse São João tá bom demais. Muita alegria, muitas festas com os amigos aqui do Cajá de França. Pensa que uma festa boa que tá realizada aqui com o prefeito Renato Salles, Fábio França e nossos amigos todos aí. Essa festa tá muito boa, de qualidade, top mesmo. Tô gostado. Você tá com quem aí? Tô com a minha esposa, com o meu amigo Matheus, meu compadre Paulinho, que é primo de Fábio França. E tamo aqui curtindo aqui. Quer dizer, São João é nota 10 em vertente do Lário. Obrigado aí, valeu, forte abraço. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? É Benedita. E aí, mora onde? Moro em Santa Cecília. Bem, Carlos, você tá gostando daquele São João nesta noite de sábado aqui em vertente do Lário? Estou gostando demais. Quero agradecer ao prefeito Renato Salles por trazer essa ilustre homenagem pra vertente do Lário, que foi de uma grande alegria pra nós. E a gente tá vendo que você é fã do Novil da Paraíba. Tá aqui no camarim aguardando a saída dele do palco, não é isso? Estou aguardando, sou muito fã dele e só saio daqui quando tirar uma foto com ele. E aí, mora onde? E aí, mora onde? E aí, mora onde?